Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, gente, eu trago para vocês um bolo sensacional, vocês não estão entendendo, é um bolo de laranja, muito bom, muito fácil de fazer e assim, eu fiz na airfryer, mas dá para fazer no forno e eu fiz na airfryer, gente, por um motivo, meu forno foi para o conserto e eu fiquei um tempão sem forno, falei, ai meu Deus, com vontade de comer um bolinho e aí eu falei, vou fazer na airfryer porque eu já fiz bolo de chocolate na airfryer, né, então quem sabe um bolo de laranja e aí eu gravei e trouxe para vocês, obviamente então se você já está gostando desse vídeo, já gostou que é um bolinho na airfryer, deixe seu like aqui para a Cláudia que ajuda muito na divulgação, compartilha com todo mundo lá no WhatsApp, no Facebook, se você ainda usa o Facebook comenta aqui embaixo para mim, eu quero saber, é lá, o Pitu está meando já, é Pituzinha, é sempre assim então tá bom, gente, vamos lá acompanhar o vídeo que está sensacional Pra começar a nossa receita de hoje, num recipiente a gente vai colocar o suco de laranja, o açúcar e lembrando, as quantidades ficam na descrição ou aqui na tela, só você acompanhar, tá bom? Vou colocar também a manteiga, eu derreti a minha no micro-ondas para ficar bem mais simples os ovos, estou colocando 3 unidades, tá bom? Para ficar bem aerado o nosso bolo, ficar bem bonito vou colocar também, depois, o fermento, mas é por último, tá gente? sempre, fermento químico é sempre por último eu vou misturar muito bem com o fuê se você gosta de fuê, comenta aqui embaixo que tipo de fuê você tem, que eu quero saber, tá bom? e aí, ó, eu só bati rapidinho, só para ficar bem bonito, e depois a gente já vai acrescentar a nossa farinha de trigo se você quiser peneirar a farinha de trigo, para o bolo ficar mais fofinho ainda, pode peneirar, tá bom? no caso aqui, eu não peneirei a minha, mas não tem problema nenhum agora a gente mistura muito bem, bate, 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 bate bem essa massa para depois a gente poder adicionar o nosso fermento e finalizar a parte de preparo e poder levá-la na airfryer para fazer um bolo na airfryer, a gente tem alguns segredinhos e eu vou contar para você, tá? a airfryer tem que estar pré-aquecida então, enquanto você está batendo o bolo, você tem que ir lá e ligar um pouquinho, tá? deixa ela quentinha, porque assim, quando você colocar sua massa lá dentro, você ligar já vai estar um ambiente todo aquecidinho para o bolo, tá? para crescer, para ficar bem gostoso então, a gente agora, por fim, vai adicionar o nosso fermento em pó é fermento químico, eu uso da pó royal já ensinei vocês aqui como testam fermento químico e é super simples, vou deixar o vídeo aqui em cima no card, tá? depois, é só você misturar muito bem, eu misturei com uma colher delicadamente só para distribuir o fermento mesmo, tá bom? e aí, a gente já vai colocar na forma essa minha forma, eu comprei a parte, tá gente? e fica aí a dica para você até 16 centímetros, pelo menos, numa airfryer Philips Valita que é igual a minha, cabe, tá vendo? a minha forma, ela tem aquele buraco no meio e é isso, gente, depois eu só espalhei o desmoldante e aí, eu quero saber de vocês, vocês preferem bolo simples ou bolo recheado? eu gosto dos dois, gente, eu sou Maria Boleira se você também é Maria Boleira, comenta o coraçãozinho aqui embaixo me apoia, tá bom? e aí, olha, gente, eu só vou colocar a massa aqui na forma e aí, tá simples para levar lá na airfryer levou na airfryer, primeiro você vai colocar a 80 graus por uns 10 a 20 minutinhos depois você sobe para 200 graus e deixa até ficar douradinho bonito assim, tá vendo? e aí, ele fica perfeito, gente é uma delícia, cortar um pedacinho para vocês verem é maravilhoso olha, que bolo lindo então, pessoal, é isso a receita de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou, deixa o like aqui embaixo para mim, tá bom? e se você gostou desse novo formato de vídeo comenta aqui que eu quero muito saber então é isso, um super beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau! tchau!